No capítulo de hoje, encontramos preciosos ensinamentos da vida e ministério do apóstolo Paulo. Eu selecionei quatro desses ensinamentos que podem ser muito úteis para cada um de nós. Número um, ao trabalhar com as pessoas, devemos fazê-lo com o amor genuíno, o amor genuíno que nasce no coração de Deus. Ensinamento número dois, em muitos momentos da vida, você e eu fomos perdoados por Deus, fomos aceitos por Deus, fomos animados por Deus, fomos auxiliados por Deus. Por isso, amigos e amigas, é necessário que mostremos o mesmo espírito de perdão, de receptividade às pessoas com as quais convivemos. Ensinamento número três, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância de seu conhecimento em todos os lugares. Ensinamento número quatro, nunca percamos o senso de respeito à pessoa de Cristo e à sua palavra. Amigos, viver com sinceridade não significa viver com coerência de acordo com as nossas convicções, mentiras, mas sim manter coerência e fidelidade de acordo com as orientações de Deus contidas na Sagrada Escritura. Que o Senhor acompanhe você e abençoe você no dia de hoje.